Bom, meninas, vamos lá. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre uma tacada do golfe, que chama putter. Aqui é a parte mais importante do campo, essas mais curtinhas. A gente tem as tacadas longas, as médias e as curtas são as que definem o jogo. Se você vai fazer menos ou se você vai fazer mais. Então a gente vai aprender um pouquinho sobre elas hoje e justamente essas curtinhas. Como é uma das primeiras aulas que vocês estão fazendo, a gente não vai dificultar. Como que eu sempre vou jogar essa tacada? Eu sempre venho atrás da bolinha, na linha do buraco, vejo essa direção e depois eu venho aqui 90 graus em relação a essa linha que eu peguei lá atrás. A primeira peça que eu vou encaixar sempre vai ser o taco, com a linha que tem nele na direção do buraco, a altura do taco, sentar com a ponta levantada ou cabo levantado. Encaixei isso aqui, ótimo. Agora eu vou posicionar o meu corpo, separando meus pés, montando um triângulo entre as pontas dos meus pés e a bolinha. Coloco o taco no chão, mão esquerda em cima, mão direita embaixo e o meu movimento sempre proporcional. O que eu faço para trás, eu faço para frente e sempre bem leve. Adorei, uma experiência incrível, eu super recomendo para todo mundo, conheci. Isso, encaixa bem essa direção, aqui, exatamente. Agora vai lá. Boa, é isso aí. Miro, me posiciono, olho e jogo. Tchau. 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 Tchau.